Oi gente, espero que vocês estejam bem. Nosso exercício de hoje mais uma vez é da FAMEMBA, Faculdade de Medicina de Marília, de 2019. E esse exercício é muito fofo, porque de ótica, eu adoro ótica, a gente vê raio de luz jovem ótica na nossa cabeça. E ele envolve dois conceitos interessantes de ótica, que é primeiro as sombras, então objetos opacos não deixarem a luz atravessar e formam uma sombra, mas também tem um espelho ali no meio do caminho, então a gente vai ter que usar duas coisas para resolver isso. E vocês vão ver que vai ser super tranquilo, vocês me contam se foi tranquilo ou não. Então eu vou ler e aí a gente vai pensando o que a gente vai fazer, eu espero que vocês já tenham lido aí no tempinho que eu deixei antes. Então ele fala para a gente tomar como referência a sombra gerada por uma cadeira de 60 centímetros de altura. Então ele já falou que essa cadeira tem 60 centímetros de altura. Uma pessoa decidiu determinar a altura de um muro construído próxima à lateral de sua casa por meio de métodos geométricos. Normalmente em ótica a gente usa triângulos, né? Então a gente já vai suspeitar que a gente vai usar triângulos. A casa, o muro e a cadeira estavam sobre o mesmo chão horizontal e como não era possível obter uma sombra completa do muro, a pessoa providenciou um espelho plano que prendeu paralelamente à lateral da casa, como mostra a figura que representa os resultados obtidos em um mesmo instante. E aí eu imagino perfeitamente o pessoal indo lá pegar aquele espelhinho pequenininho assim que tem a borda laranja, sabe? Para botar ali e fazer esses experimentos. Não sei se vocês imaginaram isso também. Mas aí ele quer saber qual foi a conclusão sobre o tamanho do muro. E aí ele dá algumas medidas. Então o tamanho da sombra da cadeira. A cadeira tinha 60 centímetros. O tamanho da sombra da cadeira é de 40 centímetros. E aí os raios de luz estão vindo paralelamente, porque lembra, eles estão vindo do Sol, que está a uma distância muito grande. Então eles chegam como se fossem paralelos, justamente porque o Sol está a 150 milhões de quilômetros, aproximadamente, o que são 150 milhões de quilômetros perante alguns centímetros aí, ou alguns metros que têm o nosso, as dimensões do nosso exercício, né? Então os raios vêm paralelos. E a gente pode imaginar então que essas duas linhas que representam o raio de luz são paralelos. E aí com isso a gente já confirma os nossos pensos de que a gente vai ter que usar triângulos. Se formasse a sombra completa do muro, aí seria nítido quais seriam os triângulos e nosso problema estaria completamente resolvido. Porém, tinha uma casa ali no meio do caminho. Então não dava para a sombra do muro se formar completamente. Por isso que ele botou o espelho no meio do caminho para ver até onde ia voltar esse raio de luz na hora que refletisse no espelho. E aí sim tentar imaginar qual seria o tamanho que teria a sombra caso ela se formasse. Então dependendo do quão longe fosse a parte refletida, teria a ver com para onde iria caso não tivesse caso no caminho. Então qual vai ser a ideia? Vamos lembrar como é que funciona o espelho plano, né? No espelho plano a gente tem que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão vão ser iguais e consequência disso é que a distância do objeto até o espelho é a mesma distância da imagem até o espelho. Então se a gente fizesse o desenho do que estaria acontecendo com o raio de luz continuando ali virtualmente dentro do espelho, ele continuaria em linha reta, né? E a distância que ele atingiria o chão do outro lado seria a mesma distância que ele atingiria o chão depois de refletir, que é esse primeiro 60 centímetros que tem representado aqui do lado. Então entre a casa e onde bateu o raio refletido tinha 60 centímetros, o que seria o equivalente de distância do espelho até onde está chegando, né? Esse raio refletido. Então caso não tivesse espelho, nem caso, nem nada, ele chegaria a 60 centímetros do lado de lá. Então a gente tem 60 centímetros aqui também, e essa informação a gente sabe por causa do espelho. E aí, portanto, o tamanho original da sombra, caso não tivesse casa nem espelho, seria o que eu representei aí em rosa, que são 3 vezes os 60 centímetros. Então 3 vezes 6 e 18, mais uns 0, 180 centímetros. E aí a gente sabe o tamanho da cadeira, então a gente pode visualizar os nossos triangulinhos, um triangulão azul e um triangulinho verde. Dei um zoom neles aqui para a gente anotar as informações. Então a base do triângulo azul é 180, que a gente acabou de descobrir. A altura do triângulo azul é o tamanho do muro, que é o que a gente quer saber, então eu vou chamar de x. A sombra da cadeira é 40 centímetros e o tamanho da cadeira, a gente está falando lá em cima, 60 centímetros. E agora é só a gente montar nossas semelhanças de triângulos e calcular o tamanho do muro. Então para montar as semelhanças de triângulos é importante a gente lembrar que a gente tem que sempre deixar combinando. Então se eu colocar, por exemplo, do lado esquerdo o triângulo azul, do lado direito eu vou colocar o triângulo verde mantendo a mesma ordem. Então se eu puser a base em cima do azul, eu tenho que pôr a base em cima do verde. A altura embaixo do azul, a altura embaixo do verde. Não posso colocar a altura de um em cima com a base de um embaixo e depois inverter, colocar a base em cima do outro, senão vai dar confusão. Ou se eu escolher colocar as bases de um lado e as alturas do outro, se for azul em cima, tem que ser azul em cima do outro lado. Entenderam a ideia, né? Então vamos lá. Eu vou montar com a base do azul em cima, está para a base do verde embaixo e aí do outro lado então eu tenho que pôr a altura do azul para combinar. Então azul, a altura é x e a altura do verde embaixo é 60. E aí é só a gente fazer conta finalmente, né? E o que já vai ser a nossa resposta. Então, como sempre, a gente tem muitos caminhos para resolver. Eu resolvi multiplicar em x para começar. Então eu fui 40 vezes x igual a 180 vezes 60. Passei o 40 dividindo, porque quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu não gosto de fazer conta. Então eu vou simplificar tudo que der para simplificar para eu fazer o menor tanto de conta possível e aí dá para fazer de cabeça. Então vou cortar o zero aqui do 60 com 40. E aí eu não preciso cortar o zero de 180, que é uma multiplicação. Se eu cortar, inclusive, eu vou estar fazendo errado porque eu estou cortando zero demais para o tanto de zero que eu tenho. Então agora eu posso simplificar o 6 com 4, dividindo em cima e embaixo por 2. Aí em cima vai ficar 3, embaixo vai ficar 2. E aí fica 180 vezes 3 dividido por 2. 180 dividido por 2 dá 90. E aí 90 vezes 3, 9 vezes 3 é 27. Então com 0, 270. E isso está em centímetros, então não se apavorem. As nossas respostas estão em metros. A gente fez as contas com tudo em centímetro. Então agora a gente vai ter que voltar duas casinhas com a vírgula para transformar em metro. E aí vai dar 2,7 metros, que é exatamente o que diz a letra D. E essa é a nossa resposta. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem e a gente se vê depois de amanhã. Tchau, tchau!